Será que é possível a gente fazer uma arte profissional usando o Canva? Olha, eu vou te provar que sim, nesse vídeo. Então, já merece o seu like, a sua inscrição e depois da vinheta eu já volto. Muito bem, se você não é inscrito, se inscreva agora no canal. Vamos bater a meta de 100 mil inscritos até o final do ano de 2021, tá? Também, visite os outros links aqui na descrição. Tenho certeza que tem muita coisa interessante para você ver, tá bom? Para você me seguir no Instagram, para você me seguir no TikTok e me seguir nas outras redes sociais e fazer parte também do grupo Desaneiros BR. Já com o meu Canva aqui aberto, eu estou usando a versão Pro desse serviço maravilhoso. Se você acha que não é possível fazer coisas profissionais aqui, olha, sinto em te decepcionar, mas é possível sim. E o Canva é muito intuitivo, né? Ele é muito fácil de utilizar, tá? É lógico, se você utilizar os conceitos de design dentro desse, vou até dizer software, né? Porque agora ele está com software, né? Para você instalar dentro do computador. Não depender mais de você entrar na internet para poder fazer os seus layouts. Então, olha lá, ele tem agora o próprio instalador, né? O próprio instalador aqui para você poder trabalhar. Então, nós temos aqui vários tipos de presets, né? Olha lá, vários tipos de presets para você estar utilizando. Eu não recomendo utilizar o Canva para impressão, tá? Dá para usar? Dá, mas ele trabalha com sistema RGB de cor, né? Então, eu não sei até onde é vantajoso você trabalhar com impressão. Mas, para coisas web, nossa, ele é maravilhoso. Então, a gente vai criar aqui um post, né? Para a rede social. Vamos lá. Eu vou criar um design. E, gente, é baratinho isso daqui, tá? É muito barato pelo tanto de coisas que ele oferece, tá? E você vai vendo ao decorrer aqui do tutorial que compensa muito você pagar o valor, tá? Eu vou fazer um post para Instagram. Então, ele já vai definir aqui um post quadradinho, ó. Já tem vários pré-modelos aqui, né? Para você utilizar. Mas, eu sempre gosto de adicionar um modelo em branco, tá? E aqui, ó. Nós temos todas as ferramentas de criação e também de acesso de arquivo, tá? Então, isso aqui é muito importante. Acesso de arquivo que eu falo é, por exemplo, nas pastas. Olha só. Eu já criei algumas pastas aqui. Por exemplo, emojis, ó. Já criei uma pastinha de emojis. O que mais que eu já criei aqui? Vamos lá. Pastinhas. Eu já criei... Esse aqui eu acho que não foi o que eu criei. Já veio pronto aqui. Mas, eu tenho os emojis. Tenho o que mais aqui, ó. Texturas. Eu já criei, ó. Estou criando ainda uma pastinha de texturas. Ó. Pessoas já recortadinhas. Mulheres já recortadinhas, tá? Então, papel rasgado. Olha só que interessante. Então, você pode criar um banco de imagens próprio dentro do Canva. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui poupa o tempo do caramba. E outra. Você pode tanto fazer no desktop quanto no seu smartphone, no seu tablet. Então, isso é realmente muito maravilhoso. Então, vamos começar? A gente vai fazer um anúncio para pizzaria, tá? Ah, André. Comida sempre você faz. Sim. Porque eu gosto. Tá bom? Eu, com certeza, eu vou profetizar aqui. Eu irei morrer por causa de alguma coisa assim relacionada a porcarias, né? Pizza, lanche ou qualquer coisa do tipo. Eu vou dar um infarto. Vai dar um infarto e eu vou morrer. Mas, enquanto esse dia não chega, eu vou fazendo aqui. Eu vou fazendo um tutorial para você. Olha só. Vamos lá, então? Primeira coisa que eu quero atentar aqui, né? Que você se atente aqui é o seguinte. Em fotos, você tem um banco de imagens que o próprio Canva, ele te fornece. Isso aqui é muito interessante. Você tem backgrounds, olha que lindo. Você tem fundo branco, fundo preto. Meu, é muita coisa. Muita coisa, de verdade. É muita coisa. Tá? É muita coisa. Então, eu acho que compensa você, sei lá, pagar aí R$35,00 por mês para você ter tanta coisa assim, tá? Então, a gente já vai pegar e a gente já vai começar aqui com um background. Vamos colocar aqui. Você pode pesquisar em inglês também, tá? É muito utilizado a pesquisa em inglês. Eu vou colocar would, tá? Eu vou colocar aqui. Deixa eu ver o que eu coloco. Vamos ver que eu estou criando na hora. Na hora aqui, tá? É totalmente na hora, no improviso. E a gente vai achar aqui uma coisa bem interessante para a gente colocar. Vamos pesquisar aqui. Vamos pesquisar aqui. Eu acho que essa daqui vai ficar legal. Você pode arrastar uma imagem, tá? Pode arrastar uma imagem ou você pode já... E, ó, perceba aqui, ela é Pro. Tá vendo? Ela é Pro. Então, olha as vantagens de você utilizar o Pro, né? E você pode colocar ele tanto no background já, ó. Ele encaixa, tá vendo? Se você chegar no cantinho aqui, ele encaixa já. Que é o que a gente quer, tá? Vamos colocar, então, agora pizza. Vamos lá, ó. Pizza. Vou colocar pizza PNG para ver o que aparece. Olha só a infinidade. Muito bom. Isso aqui é muito bom, gente. Sério mesmo. Isso aqui é excelente. 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 Vamos pegar uma pizza aqui. Eu vou pegar essa daqui que está deitadinha, ó. Pronto. Pegamos aqui a pizza que está deitadinha, né? Me parece que é uma pizza meio de, sei lá, entende? Entendeu? Ou eu pego essa. Vamos ver se tem mais alguma aqui. Porque essa aqui eu não achei muito bonita, não. Não achei muito legal. As pizzas feias aqui, hein? Pelo amor de Deus, hein? Aí tem uma flor, uma frô, como diz aquele cara que foi no Silvio do Sando. Uma frô. Vamos ver só em pizza o que a gente acha. Ó. Já me deu uma melhorada, né? Já deu uma melhorada. Olha que interessante essa daqui. Né? Muito interessante. Essa aqui já gostei. Já curti. Se eu pego e dou Ctrl C e Ctrl V, eu copio ela e eu vou inverter a posição. Tá? A gente inverte aqui, ó. Inverter horizontalmente. Eu vou deixar uma outra pizza aqui, ó. Vou deixar duas pizzas assim, ó. Tá? Desse jeitinho aqui. Show de bola. E esse daqui, ó. Atrás, eu vou deixar um pouquinho só desfocado. Como é que eu faço isso? Vem aqui em ajustar. Aí nós temos aqui o desfoque, tá vendo? Eu vou deixar uns... Nossa, muito, muito, muito. Opa! Opa! Cinco. Cinco de desfoque tá ótimo. Vou deixar essa aqui um pouquinho mais... Um pouquinho mais maior, como diz o amigo meu. Então eu vou deixar assim, ó. Essa pizza desse jeitinho aqui, tá? Pro nosso anúncio. Beleza? Percebeu já que é muito fácil. Vamos colocar aqui tomate. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Tomate. Olha que bacana. Nós já temos aqui uns tomatezinhos bem... Bem legais que a gente pode utilizar. Só que eu queria um tomate sozinho. Tá? Eu queria um tomate sozinho. Então o que eu faço? Eu posso ou pesquisar tomate PNG, pra gente ver o que acontece, ó. Aí, ó. Já tá legal. Ou a gente pode retirar o fundo de um tomate também. Tá? Nada nos impede. Eu vou usar aqui essas rodelinhas. Se não eu perco essas rodelinhas, aí vai ficar embaçado. Eu vou deixar uma rodelinha aqui. Uma outra rodelinha ali de tomate. Tá? Vou deixar mais ou menos assim. Só pra utilizar. E eu vou mostrar pra você também como é que tira o fundo aqui, ó. É muito fácil. É muito fácil. Não tem... Meu, não tem nem segredo isso daqui, ó. Vou pegar um tomate sozinho. E eu vou retirar o fundo aqui do tomate. O Canva, ele tem uma inteligência muito forte para a retirada de backgrounds. Tanto é que essas pastinhas aqui, ó. Deixa eu mostrar pra você. Essas pastinhas aqui com texturas, pessoas aqui, essas mulheres aqui. Eu tudo retirei no Canva. Eu tirei no Canva esse fundo. Todo... 150 fotos eu tirei o fundo aqui, ó. Tá rapidamente. Muito rapidamente. É lógico. As fotos em alta resolução ajudam, né? Mas, pra você ver aí as possibilidades. Pra você ver que eu não tô mentindo, ó. Nos meus uploads, eu tenho até foto minha também pra tirar fundo aqui, ó. Porque em um clique você tira o fundo de uma foto. Então, eu tenho várias fotos aqui do meu banco de imagens, que eu uso o Freepik, né? E o Envato. Então, eu coloco aqui, né? Para tirar o fundo. Então, vamos tirar o fundo aqui. Você vem em Efeito. Background Remover. E olha só a mágica. Gente, isso aqui é muito, muito fácil. É muito fácil. Muito fácil. É só você ir tomar um cafezinho e o próprio Canva, ele tira. E olha a qualidade de recorte do Canva. É muito surreal. Você vem aqui, ó. Você faz um, né? Um delimito aqui. Faz um cropzinho. E já tem um tomatinho aqui pronto pra você poder utilizar. Olha que interessante, né? Mas como eu vou utilizar só as rodelinhas ali, Então, tá de boaça. Vou colocar aqui. Mais ou menos. Uma outra aqui. Essa aqui do fundo aqui. A gente vai também colocar. Ajustar. Vamos colocar o desfoque em 5 também, tá? 2, 3, 4, 5. Beleza. Maravilha. Então, já tá mais ou menos pronto aí o nosso layout. Só que eu posso também trabalhar com outras cores também de fundo, ó. Se você vir em fundo aqui, ó. Você tem cores, né? Padrões, gradientes. Você tem muita coisa. Texturas. Tem muita coisa. Muita coisa de verdade. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou testar aqui um background aqui qualquer. Ó. Vou colocar aqui, tá? Eu coloquei. Na verdade, ele não é um background. Opa. Ah, tá. Aqui a gente tá em fundos, né? Corretamente. Ele vai vir como um fundo da imagem, tá vendo? Sem problema nenhum. A gente vai aqui em imagens ou fotos, né? E a gente coloca aqui... Acho que a gente já tem até aqui, né? Fundo. Eu queria... Dar uma corzinha a mais nessa parada. Sabe? Tá muito sem cor esse fundo aqui. Eu queria madeira, mas eu queria essa cor aqui. Então, o que que eu faço? Vou pegar esse amarelinho aqui e vou começar a testar agora. Vamos ver em posição. Eu vou colocar enviar para trás, tá? Pra gente enviar para trás. E aí, eu vou fazer o quê? Em efeito... Eu acho que em efeito... A gente pode até colocar algum tipo de efeito bacana. Deixa eu ver aqui, ó. Não era bem isso que eu queria, não. Não, realmente não era isso que eu queria. Então, a gente vai cancelar aqui, tá? A gente vai aqui em ajustar. E... Deixa eu ver aqui. A gente vai aqui, ó. Transparência. E a gente vai diminuir essa transparência. Acho que eu vou deixar mais ou menos assim. É, acho que eu vou deixar mais ou menos assim, viu? Eu quero bem fraquinho mesmo. Que apareça a madeira, mas apareça mais o amarelinho. Agora, eu não sei se esse amarelo ficou legal também. Ah, ó a dúvida cruel. Vou... Vou deixar esse amarelo aqui... Não. Não vou deixar esse amarelo, não. Vamos ver... Vamos testando aqui outras possibilidades, tá? Vamos testando outras possibilidades que o amarelo não... Eu não fui muito com a cara, não. Vamos testar essa possibilidade aqui do vermelho, ó. Vamos enviar aqui pra trás. Cadê? Posição. Enviar pra trás. Ah, acho que agora nem vai precisar eu fazer o que eu ia fazer. Acho que assim ficou até de bom tamanho. Eu vou colocar só aqui 90. 90, só pra aparecer um pouquinho da madeira ali fora. A textura, um pouquinho da madeira. Então, você vê que não é difícil, né? É muito fácil você trabalhar com o Canva. Muito fácil mesmo. Maravilha. Ah, e agora eu vou colocar o quê? A chamada, né? E na chamada você coloca em texto, logicamente, né? E aqui eu já pré-defini três textos, né? Título, subtítulo e um pouquinho de texto. Eu defini essas três fontes aqui. Porque são fontes padrões que eu uso para os meus posts. Mas aqui você vê que o Canva já te dá também várias combinações de fontes. Olha que interessante, né? Então, a Adice, né? Você também ver aí, testar, tudo bonitinho. Olha só que combinações lindas, né? Lindas combinações de fontes aí pra você poder utilizar. Você só pega, arrasta e você edita isso de uma maneira muito fácil, muito rápida, tá? Muito rápida mesmo. Tá? Então, olha só que interessante. Né? Você... Isso aqui é demais, gente. Isso aqui é demais. Só que eu vou usar a fonte padrão mesmo e eu vou modificar essa fonte padrão. Eu ia falar padrão, mas tudo bem. Ó. Ih, caramba. Ficou um negocinho aqui, um vestígio aqui, né? Vamos tirar. Então, eu vou agora escolher a minha fonte. Eu quero uma fonte bem despojadona, bem legal pra gente poder estar utilizando. Só que deu uma leitura, né? Só que deu uma leitura bacana. Isso é importante você entender, tá? Entenda que não é porque você está utilizando, né? A fonte, você está utilizando de uma fonte manuscrita, qualquer coisa do tipo, ela não tem que ser visível, ela não tem que ser entendível. Principalmente quando a gente fala de anúncios. Então, entendido isso, a gente vai procurar uma foto, uma foto, um texto, né? Por exemplo, esse aqui que eu achei, essa fonte, a Madeline, eu acho que vai funcionar, tá? Vamos ver, ó. Pizza. Vamos colocar aqui primeiro. Pizza. Vamos ver se funciona. É até meio Pizza Hut, essa fonte aqui, né? Posso estar bem enganado, mas eu gostei da fonte. Gostei, gostei mesmo. Gostei muito. Vamos deixar ela bem amarelinha, mas vamos testar umas outras também. O que eu faço? Geralmente a galera fala, André, como é que você faz pra escolher fonte, né? Geralmente, gente, eu penso na proposta e depois eu vou pegando outras fontes também pra saber o que encaixa mais naquilo que eu tô pensando. Então, não é de primeira que a gente vai achar a fonte perfeita. Ó, eu vou pegando, dando Ctrl-C, Ctrl-V. Isso em qualquer software. Por isso que a gente fala, repete, vocês não acreditam na gente. E a gente que eu falo é um monte de gente que fala isso. Software não diz muita coisa sobre sua criação. O que manda é os conceitos de design que você coloca dentro da tua criação. Então, eu poderia usar o Illustrator, o Photoshop, o Corel, qualquer coisa. O que interessa vai ser o que eu tô colocando de elementos pra que realmente possa transmitir aquilo que eu quero. Por exemplo, eu já meio que encontrei essa fonte aqui, a ZigRust, eu já meio que vazei a ideia de uma manuscrita aqui. Eu gostei dessa fonte aqui, eu achei bem interessante. Então, vamos colocar um subtítulo aqui pra gente ver. Grande promoção de pizzas. Aqui eu tô mostrando também as possibilidades do Canva. Do Canva, tá? Eu falava Canva, é Canva. As possibilidades do Canva, tá? Pros seus layouts aí, ó. Olha que interessante, o Canva, ele também tem o ajuste automático, né, de alinhamento. E olha só que interessante, ele automaticamente, ele me propôs ali uma margem, tá vendo, ó? Muito interessante, né? Muito legal, muito legal. Vamos subir essa pizza aqui. Em posição, eu posso deixar ela... Ah, já tá no centro já. E essa aqui também, creio que agora sim está no centro. Grande promoção de pizza. Vamos ver como é que... Sei lá... 59,90... Olha que fonte bacana! Que fonte legal, hein? Que fonte bacana! Muito boa mesmo! Essa daqui, eu vou trocar também essa fonte. Eu gostei dessa. Se ela tivesse uma variaçãozinha, seria maravilhoso. Então, eu vou... Ó, já achei uma aqui que eu acho que vai funcionar legal. Vamos colocar tudo maiúscula, né? Então, você vê que é muito intuitivo. Vamos dar um zoom aqui pra gente, né? Grande promoção de pizzas, tá? Pizzas. Ctrl-C, Ctrl-V. 59,90. Diversos sabores... Diversos sabores... A... A... Ué, não tá funcionando, gente? Aí, a sua escolha. Eu nem sei se o a sua escolha tem esse acento. Mas depois eu vou pesquisar pra ver se tem. Então, perceba que é muito intuitivo. Eu não preciso nem ficar explicando muito, porque realmente é muito intuitivo. O Canva é muito intuitivo. Então, você pode editar aqui o seu layout de uma maneira rápida, simples e eficiente, tá? É muito eficiente. Aqui, no caso, eu vou colocar o quê, ó? Eu vou colocar... Aqui, no grande promoção de pizzas, eu vou colocar um efeito nessa fonte de curva, tá? E olha só que interessante que o Canva faz. Então, já tá aqui, ó. Uma coisa simples, moderna, né? Que deixa o layout muito mais atrativo. E aqui também eu vou colocar algum elemento. E aqui a gente vai aqui, ó. Tá vendo como é que ele é intuitivo? Ele é muito intuitivo. Eu falei elemento e já tá ali, ó. Elemento. Vamos ver aqui uns que eu usei recentemente. Só pra ver se tem alguma coisa, uma ideia boa aqui. Pra gente poder utilizar também, tá? Aqui eu não vi nada no recente. Então, vamos ver aqui... Se tem algum elemento bacana que a gente possa utilizar. Eu queria, mais ou menos, aqueles elementos mais... Mais puxados, assim, pra linhas, assim, ó. Isso aqui, ó. Essas paradas. Eu preciso dessas paradas aqui. Vamos ver se tem alguma outra aqui. Se não tiver, a gente utiliza aquelas ali mesmo. Mas aqui, ó. Ah, menino. Olha aqui, ó. Ó, ó. É disso que eu tô falando, gente. É disso que eu tô falando, ó. Só centralizar aqui, ó. Tá pronto. Vamos aqui, ó. Inteiro, né? Pronto. Então, vamos só respeitar um pouquinho a margem aqui. Pizza, R$ 59,90. Vamos só dar aqui um... Ctrl-C, Ctrl-V. E eu posso colocar aqui... Um cifrãozinho aqui, só pra, né? R$ 59,90. Aí, André, tá. E aí, como é que eu faço, por exemplo, pra colocar aquele menor aqui, ó? Porque o Canva não deixa. O Canva, ele não deixa, né? Então, isso daqui, eu não sei. Isso aqui, eu não sei. Mas, eu vou descobrir, eu vou trazer aqui pra você, tá? Aqui, no caso, você pode, como eu já fiz também, você pode dividir as letras. Sem problema nenhum. Ctrl-C. Só apagar aqui, né? O vírgula 90. Deixar só o 59. Se eu descobrir, eu conto pra vocês num próximo tutorial. Tá legal? Não é tudo que a gente sabe também. Então, a gente faz exatamente isso daqui, ó. Aí, dá até pra aumentar. A gente alinha, né? Aqui, ó. A gente alinha tudo. E dá um Ctrl-G, né? Pra poder fazer um negócio bem feito. Vamos lá em elemento de novo. Eu gostei de um elemento que eu utilizei. Esse aqui, ó. Eu gostei desse elemento aqui. Adorei ele. Então, eu vou, ó. Então, nada mais, nada menos do que você... Ctrl-C, Ctrl-V. Nada mais, nada menos do que você utilizar os elementos a seu favor, tá? Esse aqui, eu não quero muito contraste. Eu quero ele exatamente assim, pra não ofuscar, né? A palavrinha ali, pizza, tal. Apesar que eu achei que ficou bastante evidente. Eu quero bem pouquinho mesmo esse elemento aqui. Quero um... Eu quero um terecuteco. É isso que eu quero. Um terecuteco só pra... Só pra falar. Ah, tá. Você é legal. Ah, não. Você não é legal, não. Ah, você... Ah, não. Entendeu? Então, você não precisa também ficar enchendo, né? De elementos o seu layout. Uma coisa simples, objetiva e que passe a informação que a gente precisa, tá? Vamos supor que eu preciso colocar um elemento aqui também. Logo pizzaria. Será que existe logo pizzaria? Ó, tem aqui, ó. A gente vai colocar um logo bem genérico, tá bom? Bem genérico mesmo. Não recomendo você fazer logotipos no Canva, tá? Eu não recomendo de verdade. Eu recomendo muito você fazer os layouts, tudo bonito, tudo maravilhoso. Mas logotipo é um pouquinho mais complicado, tá? Por diversos fatores. Por diversos fatores aí, eu não recomendaria você fazer, tá bom? Ó, vou colocar aqui. Vou colocar um elemento. Vamos ver aqui um elemento. Vamos ver todos os elementos. E eu vou colocar um elemento com bordas... Ah, esse elemento aqui, ó. Acho que vai dar certo, ó. Olha que interessante. Ele já veio com duas cores, né? Então, a gente vai colocar a cor branca aqui. E aqui, a gente vai colocar... Deixa eu ver aqui. Branco também. A gente vai colocar branco também. A gente vai colocar aqui. Pra destacar o logo, né? Então, esse logo aqui, na posição, a gente vai jogar pra frente. Então, como é que a gente faz aqui? A gente não faz nada, porque não apareceu a opção. Mas vamos lá. Em cima e embaixo, não apareceu pra frente aqui. Interessante, mas tudo bem. Vamos ver se esse aqui vai pra trás, né? Ó, foi pra trás aqui. Foi pra trás de tudo. Então, a gente vai fazer o quê? Posição. Enviar para trás. Aí, para trás. Isso. Eu tinha clicado em enviar para trás, né? É para trás, só pra ele ir só atrás do logotipo aqui. Assim, um logotipo genérico, tá? Genérico de tudo, de tudo mesmo. E aqui, ctrl-c, ctrl-v, a gente vai colocar aqui, delivery. Delivery. Sei lá, 19, 9, 5, 5, 26, 4, 6, 8, 9. E aqui, nesse delivery, a gente vai colocar aqui, respeitando, né? O alinhamento. A gente vai subir um pouquinho mais essa pizza e essa daqui. O tomate eu vou deixar aqui também. E esse daqui, a gente vai colocar algum elemento ali de fundo. Olha que imagem em altíssima resolução, hein? Que ideia boa! Que ideia boa! A gente vai colocar um elemento aqui arredondado. Tá? Arredondadinho. Vamos ver se a gente encontra aqui um elemento bacana. Deixa eu ver aqui. Algum elemento. Algum elemento. Senhor, eu não tenho nem conta em banco. Vamos ver. Vamos ver esse daqui, ó. Ó, esse aqui tá legal. Esse aqui tá bacana. Vamos só colocar ele aqui. Ele não diminui mais do que isso. Então, a gente vai diminuir ele por igual. E vai esticar o meninão aqui, ó. Ok. É importante também a gente colocar aqui, né? O símbolo, né? Do WhatsApp. Tudo bonitinho. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar em vermelho, né? Por causa que nós temos o vermelho ali, né? Da marca, né? Então, nós vamos colocar aqui um vermelho também, tá? Esse negócio... Ah, não. Depois eu ensino. Em outra oportunidade eu vou ensinar sobre aquela ferramenta ali. Esse aqui é o primeiro vídeo de Canva aqui do canal. Então, vamos com calma, né? Vamos com calma. Aqui, ó. Vamos lá. Em elementos de novo. Vamos colocar o WhatsApp pra ver o que aparece. Tcharam! 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 Vamos colocar aqui. Tudo bonito. Tudo maravilhoso. Vamos lá. Colocar até em amarelo pra ver se dá jogo aqui na paletinha de cor. Vamos ver se dá jogo? Vamos ver se dá jogo! Vamos ver se dá jogo! Ai, André, mas o designer de verdade não usa Canva. Eu não estou nem aí pra sua opinião. Eu não estou nem aí. Tá bom? O Canva já me deu dinheiro! O Canva já me pagou as contas. Já resolveu muito problema da minha vida. Então, eu vou usar o Canva sim. Eu não estou nem aí pra opinião de ninguém. E eu conselho você também não estar aí pra opinião de ninguém. Se o Canva tá te ajudando a ganhar dinheiro, soca a madeira, soca a porva. E é isso que importa, tá? É... Aí... Olha aí o nosso post! Olha aí o nosso... Claro, gente, eu não posso mentir. O Canva, ele é limitado, tá? Ele é limitado. Mas, pra coisas... Bem pontuais, pra artes... Ou se você tá iniciando no design gráfico, eu recomendo você investir nessa ferramenta, tá? São R$35,00, eu acho, por mês. Que você tem um banco de imagens à sua disposição. Então, tem fontes exclusivas à sua disposição. Não estou ganhando nada, não é uma parceria com o Canva. É apenas mais uma ferramenta que você pode estar utilizando aí nos seus layouts, tá? Então, como é que eu vou exportar isso daqui agora? André, eu quero exportar para o meu cliente, pra ele usar ali nas suas postagens e tal. Primeiro, confere, né? Grande promoção de pizzas. R$59,90. Diversos sabores. A sua escolha. Eu não sei se isso aqui tá certo. Eu acho que tá. Se não tiver, você me corrija aqui no comentário, tá bom? Mas eu acho que a sua escolha tem esse acento. Eu não sou bom em português. E se você tá procurando um professor de português, não é aqui que você vai encontrar. Mas eu acho que é assim. Depois eu confiro pra ver se é mesmo, tá bom? Antes que... Ai, o ar tá errado. Tá bom. Eu sei que pode estar quanto não pode estar, tá bom? Então, vamos lá, então? Vamos exportar isso aqui? É muito simples. Você vai aqui em baixar. Aqui, ó, temos definições, né? Eu vou baixar em PNG, que é pra rede social. 1080 por 1080. Não vou colocar o fundo transparente, porque, né? A gente não precisa de nada aqui transparente. E bora. E sem comprimir o arquivo, tá? Senão o bagulho fica louco. Não pode comprimir o arquivo. Maravilha. Maravilha. Já vamos salvar aqui na nossa área de trabalho. Tutoriais. Post Canva. Post. Ó. Post. Canva. Pronto. Pronto. Aí já salvou. E o mais interessante é... Você pode, por exemplo, colocar o título, né? Da sua arte aqui, do seu layout. É, sei lá. Post. Pizzaria. Tutorial. Por exemplo. E pronto. O Canva, ele já vai salvando automaticamente, né? Os seus layouts. Então, isso aqui é muito prático, muito fácil. Muito fácil mesmo. Muito fácil. Tá? Você pode também fazer outras coisas, como você pode baixar, você pode já gerar apresentação, você pode compartilhar links, você pode fazer um monte de coisa. Isso a gente vai ensinando em outros tutoriais. Esse aqui é o básico do básico do básico do Canva. Se você tem a versão gratuita, se cadastra lá. Testa a versão gratuita para ver se te atende, tudo bonitinho. Mas eu recomendo muito a versão Pro. Beleza? Esse foi mais um tutorial aqui no meu canal. Eu sou o Desineiro e muito obrigado por estar aqui. Nos vemos num próximo vídeo. Ó, não se esquece. Se inscreve e deixa o seu like para eu saber que você está gostando do conteúdo. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.